Vamos falar de Carnaval? A folia tá batendo a porta, né? Hoje tem a tradicional volta à praça da queridíssima Embaixada Copa Lorde, uma das escolas mais antigas do Brasil e tradicionais. A agremiação é a quarta das 10 escolas a dar a tradicional volta à praça 15 neste ano e tem alteração no trânsito, atenção, pra você não cair em nenhuma armadilha. Ao vivo, Paulo Mettling vai trazer informações pra gente direto de lá. Fala, Paulo! Oi, Polito! Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Ótimo sábado pra gente. Como você disse, a escola é a quarta a desfilar entre as 10. Dá a volta aqui à praça 15, evento bastante tradicional, que retornou após dois anos de paralisação, isso devido à Covid-19. Já tem alteração no trânsito? Ainda não. Mas como a gente consegue ver aqui, tem alguns cones sinalizando. Até porque essa alteração só vai ocorrer a partir das 7 horas da noite. Vejam aí, a gente já preparou uma arte pra vocês se prepararem. Você morador de Florianópolis, da Grande Florianópolis, que vai circular por aqui, é o seguinte, a alteração. No entorno da Praça 15 vai estar tudo fechado, estacionamento fica proibido. Na rua Arcepreste Paiva, tem desvio pela rua Vidal Ramos. Já na Saldanha Marinho, tem desvio para Mauro Couto. Na Nunes Machado, desvio para Victor Meireles. E na rua Tiradentes, o trânsito de veículos vai estar fechado. Vai estar fechado. Fecha às 7 horas da noite e segue ali até perto das 11 horas e 59 minutos. Lembrando que a concentração aqui no entorno da Praça 15, da escola, e de quem ama e muito o carnaval, começa perto das 7 horas da noite. Às 20 horas, começa mais animado. E às 9 horas, o desfile vai se desenvolvendo e encerra ali perto das 10 e meia ou 11 horas da noite. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouco com a escola, com alguns representantes, membros, integrantes da escola. E fazer um agito por aqui também, viu, Polito? Porque tá calor, mas tem animação também. Valeu, Paulo Métrico. Informações ao vivo, direto da Praça 15. Vai ser muito legal. Como as outras escolas que se apresentaram, né? Brilho total, milhares de pessoas foram acompanhar. Tava todo mundo com essa sede de carnaval.